Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de informática para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, para o cargo de escrivão. Então, nessas aulas de informática que nós vamos publicar aqui no YouTube, eu vou publicando em cada aula, nós vamos fazendo questões comentadas. Mas, lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então, vamos lá para a resolução da nossa primeira questão. Vem comigo! Julgue o próximo item a respeito de segurança de redes. Worms são programas maliciosos que se propagam por meio da inclusão silenciosa de cópias de si mesmos em outros programas que, ao serem executados, processam também os códigos maliciosos e infectam outros programas e sistemas. Certo ou errado? Bem, para responder essa questão, pessoal, nós vamos fazer aqui uma diferenciação muito importante nas provas sobre segurança da informação entre o que é um vírus e o que é um Worm que foi citado na questão. Por que é importante diferenciar? Porque essa questão faz uma pegadinha justamente na comparação entre vírus e Worm. Então, vem comigo aqui. Quando a gente fala sobre vírus de computador, vírus de computador é um tipo de programa malicioso, é um tipo de malware que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros arquivos ou programas. Isso significa dizer que o vírus de computador precisa de um hospedeiro para funcionar. Ele precisa de um outro arquivo para funcionar, precisa de um outro programa para funcionar. Por exemplo, imagina que eu recebi uma mensagem de e-mail com arquivo em anexo e não só abri o e-mail, como eu executei, como eu abri o arquivo em anexo. E eu não sabia que esse arquivo em anexo tinha um vírus de computador dentro daquele arquivo. E aí, quando eu abri aquele arquivo, ele executou não só o arquivo em si, mas também o vírus de computador que estava dentro daquele arquivo. E aí o vírus começa a se replicar, começa a criar cópias do seu código malicioso, se tornando parte de outros programas ou arquivos, como a gente visualiza aí na ilustração. Pois bem, nós podemos concluir, então, que o vírus depende da execução do programa ou do arquivo hospedeiro. Eu preciso executar, de alguma maneira, aquele arquivo hospedeiro, que é onde o vírus está dentro, para que o vírus também seja executado. Isso é característica típica dos vírus de computador. Pois bem, o ORM já é outra coisa, pessoal. O ORM é um verme. Também é um tipo de programa malicioso. Mas o ORM não é vírus, ele é diferente do vírus, porque ele se propaga automaticamente através das redes de computadores, enviando cópias de si mesmo de computador em computador através das redes. Por exemplo, tem um ORM nessa rede que está se propagando. Observa ali, criando cópias do seu código malicioso de computador em computador através das redes de computadores. E diferente do vírus de computador, o ORM não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou em outros arquivos. O ORM é um programa independente. Ele não entra dentro de um outro programa ou dentro de um outro arquivo para se propagar. Ele inteirinho é o próprio ORM que se propaga de computador em computador através das redes. A forma de propagação do ORM pode ser tanto pela execução direta de suas cópias, mas a forma mais comum de propagação do ORM, que é o verme, é a exploração automática de vulnerabilidades, que são falhas no sistema justamente através dessas vulnerabilidades. Através dessas falhas é que ele vai, então, se propagando de computador em computador através das redes. E o grande problema que um ORM pode causar na rede é o consumo demasiado dos recursos dos computadores daquela rede ou da própria rede, deixando a rede muito lenta. Tal a quantidade enorme, quer dizer, muito grande de cópias que ele vai se replicando nessa rede. Isso é percebido com uma rede muito lenta, quer dizer, é nítido a perda de desempenho dessa rede. Os próprios computadores dessa rede que estão atacados por ORM, por vermes, ficam mais lentos também. Bem, agora voltando à questão, a gente já pode responder. Vem comigo ali. A questão dizia assim. O ORM são programas maliciosos que se propagam por meio da inclusão silenciosa de cópias de si mesmo em outros programas. Errado, pessoal. O ORM não se propaga por meio da inclusão de si mesmo em outros programas. Quem se propaga por meio da inclusão de si mesmo em outros programas ou em outros arquivos é o vírus de computador, não o ORM. O vírus é que precisa de um outro programa ou de um outro arquivo hospedeiro para funcionar. O ORM não entra dentro de um outro programa ou dentro de um outro arquivo. Por isso já está errada a questão e a questão ainda continua. Que ao serem executados, processam também os códigos maliciosos e infectam outros programas e sistemas. Na verdade, o pessoal aqui está errado para o ORM. Mas essa questão estaria certa se ele tivesse indicado o vírus. Porque se em vez de colocar o ORM aqui em cima, ele tivesse colocado o vírus, aí como é que ficaria a leitura se fosse vírus? Vírus são programas maliciosos. Sim, vírus e ORM são programas maliciosos que se propagam. Aí ele diz, vamos imaginar que fosse vírus. Por meio da inclusão silenciosa de cópias de si mesmo em outros programas ou outros arquivos. Aí está perfeito. Porque o vírus, sim, precisa de um outro programa, de um outro arquivo hospedeiro para funcionar. O ORM não. E aí, continuando, vamos ver se caberia certo para vírus. Ao serem executados... Certo, porque o vírus precisa... Eu preciso executar aquele arquivo, aquele programa hospedeiro para executar o vírus. Então, ao serem executados esses programas, processam também os códigos maliciosos e infectam outros programas e sistemas. Sim, porque quando eu executo um hospedeiro que tem vírus, o vírus começa a se propagar e criar cópias em outros arquivos e outros programas. Então, essa questão está errada para o ORM, porque o ORM não precisa de um hospedeiro para funcionar, mas está certíssima se fosse vírus de computador. Por isso que a gente fez ali no início da aula a comparação entre vírus e ORM, tão importante aí para entendimento nas provas de concurso. Certo, pessoal? Perfeito. Então, marcamos como errado para a ORM essa questão. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei. Também se inscreve aqui no nosso canal. E não esquece, muito importante, ativa o sininho que tem ali, pessoal, porque ativando o sininho, vocês vão receber as notificações cada vez que eu publico uma nova aula para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. E nessas aulas aqui no YouTube, eu vou continuar publicando questões comentadas. E aí, lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Certo, pessoal? Grande abraço a todos, até a próxima aula e bons estudos!